Olá pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês uma dica de manter a sua máquina de lavar limpa por muito mais tempo usando aí o óleo de peroba. Bom gente, pra fazer a receitinha de limpeza é muito simples. Nesse recipiente eu tenho mais ou menos uns 200 ml de água. Você vai precisar desse vejo multiuso, tá? E vai colocar mais ou menos uma colher de sopa. Vou colocar aqui meio a olho. Você também vai precisar dos detergentes, sendo qualquer um, de qualquer marca. Vai colocar também uma colher de sopa apenas. E agora o nosso segredinho, gente, o óleo de peroba. Pra quem não sabe, fazer a limpeza com óleo de peroba faz a sua limpeza durar muito mais tempo. Isso porque o óleo de peroba vai formar uma camada protetora sobre o objeto que você vai limpar. E dessa forma a poeira não vai conseguir grudar no objeto. Então vai ficar muito mais limpa por muito mais tempo aí a nossa máquina de lavar. Fazendo essa barreira de proteção contra a poeira, tá bom? A minha máquina de lavar costuma pegar muito poeira, gente. Porque aqui do lado tá tendo obra. E ela fica na lavanderia que é meio aberto. Então acaba tendo muita poeira. Mas com essa receitinha, gente, essa camada protetora evita que suja tanto assim. Utilizando óleo de peroba. Com a ajuda de um paninho, de uma flanela ou de qualquer outro paninho, você vai limpar a sua máquina. Lembrando que sempre que for limpar a máquina de lavar, você deve tirar da tomada pra você não ter perigo de levar choque, tá bom? Passa por dentro, passa por fora. E você vai perceber que vai demorar a ficar suja de novo graças a essa proteção aí do óleo de peroba. E fica limpinho, brilhando. Tira o amarelado da tua máquina, caso ela seja branca. É excelente, gente. Faz aí e depois volta aqui pra contar pra mim o que você achou. Vamos pra nossa segunda dica do dia? Quero falar agora com você que tem problemas de pés rachado. Rachadura no pé incomoda não só esteticamente, como também acaba sendo bastante dolorido. As rachaduras no pé, elas acontecem aí muitas vezes por você andar muito descalço, por você ficar muito tempo em pé, subir e descer escada. Enfim, gente. Vamos utilizar aqui o abacate. O abacate tem um poder hidratante na pele impressionante. Você vai precisar do abacate e depois vai precisar amassar ele deixando essa papinha, gente. Dessa forma já dá pra você utilizar, utilizando aí essa forma mega hidratante que o abacate possui. Você pode, inclusive, amassar o abacate e deixar na geladeira pra passar no outro dia. Mas é importante que todos saibam a finalidade que vai ter pra que ninguém coma aí por descuido, né? E é isso, gente. Passou em todos os pés, coloca na sacolinha e deixa teus pés repousando dentro da sacolinha de 30 minutos a 40. Se conseguir deixar uma hora melhor ainda, o resultado vai ser ainda mais satisfatório. Com mais ou menos 5 aplicações, você já vai ter aí um mega de um resultado, gente. Vai ficar lisinho, pé de bebê, que nem a gente gosta. Faz todos os dias naquele horário que dá pra você repousar. Gostou da nossa dica de hoje? Qual das duas dicas mais chamou sua atenção? Deixa nos comentários também o nome da cidade que você está nos assistindo. Vou ficando por aqui. Beijo grande a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a casa de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.